ou eu vou te destruir esse já foi um esquema praticamente único no planeta nos últimos anos começou a se ter só um cara à frente mas cada vez mais você pode ter três ou até mesmo dois atacantes de intensa movimentação, inclusive sem a bola para ajudarem na marcação e evitar que os zagueiros saiam jogando começa a rolar a emoção no campo do SBT batiu ótima bola, hein? ele domina a Rascaeta faz a proteção e você continua conversando com a gente utilizando a nossa hashtag futebol no SBT a tentativa na área já subiu a bandeirinha aqui marcando a posição adiantada na base do lançamento abre o jogo aqui do outro lado a volta está marcada fez a volta, a volta está marcada não tem que saber de conversa não acabou, acabou fica neném aí o toque de cabeça grande defesa grande defesa do goleiro para fazer uma defesa excepcional goleiro bom é assim na hora que é mais preciso ele consegue ser ainda mais preciso o jogo é muito bom o jogo é muito bom tem a bola não para faz a proteção o toque de cabeça faz a proteção ele domina a base do chutão agora a tentativa na área colocou a bola na frente reverton boa bola aberta aqui na direita o jogo é muito bom a bola não para e agora a fita final do primeiro tempo jogo atrás fechado não chique se quer a gol o jogo é equilibrado 0 a 0 volta a rolar a emoção no campo do SBT bateu logo após o futebol vem aí o programa do ratinho e em seguida tem o de noite com o Danilo Gentili continue no SBT não era lance para cartão o cartão pintou né e o cartão amarelo bem aplicado uma jogada temerária acertou o arbitrário tá certo Carlos Alberto de Nóbrega comanda a Praça Nossa nesta quinta às 11h15 da noite aqui no SBT abriu o jogo boa bola à frente esse campeio pode até bater vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol a defesa está muito bem não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar se as coisas continuarem assim não vai incomodar o goleiro até o final da partida eu tô abrindo lá do outro lado da esquerda faz a proteção o melhor é cortar o bal pela raiz nem se tratando das jogadas desse cara é deixar que ele nem entra em campo já recebe fez a volta a volta está marcada como é afirma é abertão colocou a bola da prende vai ser daí vai ser daí o torcedor vai quebrar, gesta para os jogadores indígenas, a felicidade na hora aqui e esse pangô de morte sofreu, bem pouco reagindo, sensacionalmente vai, o valor para o gol muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro zagueiro, recuperou a bola e todos passaram a atacar o que fizeram contra a bola do perfeito, belo gol saem na frente eles martelaram, martelaram e enfim conseguiram passar a frente, a questão é saber se continuam martelando ou se tiram um pouquinho o pé do acelerador na base do lançamento faz a abertura do jogo lá na esquerda vai sair o cruzamento, o bola, o DNA do SBT, aqui muito mais opinião, muito mais informação, muito mais emoção, muito mais diversão para você aqui é mais gostoso com o gente do SBT Bruno Henrique aliás, mandar um abraço para toda essa galera curtindo e olha que tem galera pra caramba na rede massa com a sua sede em Curitiba e cobrindo o toque de cabeça ele fez tudo certinho até a finalização até agora e sabe a partir da segunda boa bola, aberta aqui na direita vai pintar no cruzamento, é bom lance técnico precisa puxar as orelhas, as chuteiras do time pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo ótima bola, hein não pode bobear depois do momento ao fim do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma bateria abre o jogo aqui do outro lado vai ser daí, vai ser daí alô galera, que está no caos, um pouco extra bom contra a gobe, mas deu um pouquinho para finalizar e a defesa adversária deu um jeito e aí vale a pena vale a pena deixa aqui e aí e aí ou Galera que está em Manaus, em todo o estado do Amazonas. Barrascaeta. Barrascaeta. Eita se abriu. É o gol! Gol! O torcedor olha para ele, festa para os jogadores indígenas. A felicidade não é que ele. É outra lição de contra-gola. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. É, quando o gás acaba, não tem jogo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aqui no SBT. Forte abraço para você, ótimo final de noite e cuide-se bem. SBT, a TV que tem torcida.